A partir da próxima segunda-feira, a linha 7 Rubi passa a circular de segunda a sexta-feira até a estação Brás. A operação será em caráter experimental, com todas as viagens percorrendo o trecho entre Brás e Francisco Morato. Aos sábados, domingos e feriados, a linha opera como de costume, entre Luz e Jundiaí. O embarque e desembarque será realizado na plataforma 2. Haverá o acréscimo de um trem a mais na operação no Pico, com um total de 20 trens operando e fixando os intervalos médios entre os trens de 6 minutos. Com o início da operação no Brás, a linha 7 Rubi passará a ter 19 estações, operando entre Brás e Jundiaí, e também realizando integração com as linhas 10 Turquesa e 12 Zafira, possibilitando ao passageiro mais opções de deslocamento. Antes, como por exemplo, para chegar ao Brás, era necessário utilizar os trens da linha 11 Coral. De acordo com o presidente da CPTM, Pedro Moro, não podemos ter medo de experimentar novos serviços. Temos que entender o desejo de viagem dos nossos passageiros e oferecer o melhor serviço para a distribuição da demanda, disse Moro.